Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal, tô me espremendo pra passar aqui ó, porque olha o tanto de moto que tem aqui gente, tudo aqui na frente da loja da Ducati Campinas. Mas enfim gente, nesse vídeo eu vou fazer a parte 2 das motos mais caras do Brasil, das 10 motos mais caras do Brasil né. Essa semana já saiu a parte 1, então se você não assistiu, entra no link aí na descrição que eu vou deixar, ou se não também abaixa alguns vídeos do canal que você vai encontrar a parte 1 desse vídeo, que eu falei da décima até a sexta moto, e no vídeo de hoje eu vou falar da quinta até a primeira. Então vai ser o top 5 das 10 motos mais caras do Brasil. Continua aí nesse vídeo que vocês vão se impressionar com os valores, e além disso galera, já se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram também. Aqui no canal tá saindo um vídeo por dia, às vezes eu tenho alguns imprevistos, mas quase todo dia tá saindo um vídeo, e além disso lá no Instagram eu posto conteúdo o dia inteiro, tem stories o dia inteiro, tudo que vai sair aqui no canal sai antes lá. Então se inscreve no canal e também me segue no Instagram pra acompanhar tudo mais de perto. Mas lembrando, vídeo de hoje, top 5 motos mais caras do Brasil, fechou? E agora, bora pro vídeo. E eu já vou pedir desculpas pra vocês por conta do barulho que tem aqui gente. A loja fica bem numa avenida que é muito movimentada, então fica um barulho muito grande, e a alapela que eu comprei pro som ficar melhor não deu certo no meu celular. Então eu vou ter que comprar outra. Mas enfim galera, vamos continuar com a lista das 10 motos mais caras do Brasil, e agora eu vou falar a partir da quinta, tá? Então vai ser o top 5, fechou? Porque na parte 1 eu já falei da décima até a sexta. Então vamos lá gente, eu fiz uma colinha aqui pra não falar o nome errado pra vocês, eu vou tentar falar certo inclusive, porque tem umas que tem um nome bem difícil. Mas enfim, em quinto lugar, BMW R1250 RT Premium Especial, saindo por 194.718. E gente, como vocês puderam ver, eu deixei a fotinho da BMW no canto aí pra vocês, porque na parte 1 eu coloquei vários vídeos das motos com música, mas eu acho que não tem necessidade disso. Eu falando o nome da moto, falo o preço e coloco a foto, vocês já conseguem relacionar qual que é a moto. Então é assim que eu vou fazer, porque eu acho que fica mais fácil pra eu editar, né? Porque sou eu que edito, e também fica um vídeo com menos tempo. Daí é melhor pra vocês assistirem, fechou? Mas agora bora pro quarto lugar. E agora o quarto lugar ficou com a Harley Davidson CVO Limited, saindo por 214.500 reais. Galera, vocês podem ver aí na fotinho que é um estilo de moto bem diferente, tem muitos grupos de motoqueiros que andam com essas motos, fazem viagens, porque, galera, é uma moto bem confortável a posição de pilotagem, e além disso, ela tem rádio, é muito legal. Esses dias eu tava lá dentro, chegou um cliente com uma moto dessa, não sei se era o mesmo modelo especificamente, mas era o mesmo estilo. Ele chegou tocando o som e eu escutei lá de dentro, é muito alto o som, então é muito massa. Você tá viajando com a moto, você liga o rádio ali, vai escutando uma música, tranquilão, é muito massa, galera. Mas enfim, quarto lugar então das 10 motos mais caras do Brasil, ficou com ela a Harley Davidson CVO Limited, por 214.500 reais. E agora, antes de eu entrar no top 3, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, gente. Dá essa força pra mim, que a gente tá quase chegando nos 40 mil inscritos. Cada um de vocês aí são muito importantes pra mim, então se inscreve pra me ajudar, fechou? E além disso, deixa o like aqui no vídeo, que me ajuda demais. Mas vamos lá, top 3 agora das 10 motos mais caras do Brasil. Em terceiro lugar, a gente vai ter a BMW K1600 GTL, saindo por 255.700 reais. Vocês podem perceber aí pela foto que ela é uma moto estilo viagem, né gente? Parece um sofá ao banco dela. Eu não sei dizer pra vocês se é confortável, se é bonita pessoalmente, porque eu nunca vi a moto. Mas, pela foto dela, dá pra ter uma noção que é uma moto mais pra estilo de viagem, né gente? Até porque, imagina andar com uma moto desse tamanho dentro da cidade. Imagina passar no corredor? Não tem essa possibilidade, não existe, né? Então é uma moto mais focada pra viagem. Aquele pessoal que faz viagem pro Chile, faz viagem pra Argentina de moto. Acho que essa moto aí é uma das que se enquadra nesse pessoal que tem esses planos de viagem, né? E agora, o segundo lugar da lista das 10 motos mais caras do Brasil, vai ser uma moto que a gente vende aqui na Ducati Campinas, gente. Que vai ser a Panigale SP V4. Que vai ser uma versão mais top da Panigale V4S. A V4S, pra quem acompanha o canal, sabe que a gente tem aqui na loja. Mas, enfim, gente. Essa moto vai sair pelo valor de 500 mil reais. Então, meio milhão de reais. Essa moto, gente, é vendida sob encomenda, tá? Se eu não me engano, demoram seis meses pra chegar aqui no Brasil. E, além disso, se eu não me engano, também, só pode vir mais uma dessa pro Brasil. Porque, como é uma moto extremamente exclusiva, que são feitas poucas pro mundo inteiro, a Ducati permite que tal país compre tantas unidades. Então, acho que pro Brasil, só pode vir mais uma. E agora, em primeiríssimo lugar... Eu só vou falar o primeiro lugar, porque eu acho que você já se inscreveu no canal e também já deixou seu like. Mas, enfim, gente. Em primeiro lugar, a gente vai ter outra Ducati e outra Panigale. Que vai ser a Panigale Super Ledeira V4. Saindo pelo valor de 1 milhão e 100 mil reais. Lembrando, gente. Esse valor não é fixo, nem o valor da Panigale SP, que foi o segundo lugar. Por quê? Eles dependem da cotação do euro. Então, se o euro aumentar, o valor da moto vai aumentar. Se o euro abaixar, o valor da moto vai abaixar. Então, 1 milhão e 100 mil reais é a média do valor que está atualmente, no dia de hoje. Então, é isso que eu estou passando pra vocês. E agora eu vou explicar um pouquinho do porquê as motos têm esse valor elevado. Mas vamos lá, gente. Elas têm esse valor alto, primeiramente porque são motos extremamente exclusivas. Eu estou falando especificamente do primeiro e do segundo lugar, porque são motos da Ducati, motos que eu conheço mais. Mas, enfim, gente. São motos extremamente exclusivas. São feitas pouquíssimas pra distribuir pro mundo inteiro, tá? Então, são muito exclusivas. E, além disso, são usados os melhores materiais do mundo. Então, por exemplo, a Panigale Superledgera, que eu acabei de mostrar pra vocês, que é o primeiro lugar das motos mais caras do Brasil, ela tem muita fibra de carbono. Fibra de carbono, galera, é um material extremamente caro e extremamente leve, que vai deixar essa moto muito leve, sendo que é uma moto muito forte. Então, obviamente, o preço dela vai ser mais alto, porque os materiais que são usados nela são materiais mais caros. Ela vai ter a melhor suspensão, vai ter o melhor freio, vai ter o melhor acabamento, vai ter o melhor painel, vai ter tudo de melhor, entendeu, gente? Então, por isso que elas são mais caras. E, além de tudo isso, tem também a conversão do euro, porque a moto é italiana, é fabricada na Itália e enviada pro Brasil. Então, tem tudo isso de custo, gente. A gente tem que converter o euro pro real, tem também que levar em conta o frete da Itália pra cá. Então, tudo isso, galera, a gente tem que colocar na ponta do lápis e ver o valor. Então, realmente, são motos com valores, são motos, perdão, com valores extremamente altos, porém, são extremamente exclusivas também. Já passei aí a lista pra vocês das 10 motos mais caras do Brasil, a parte 2, na realidade, só que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês também da frente da loja aqui da Ducati. Olha isso, gente. Isso tudo aqui é test ride, tá? Então, todas essas motos que estão aqui, todas essas aqui, e essas duas também, são test ride. Então, pra você aí que quer conhecer mais de perto alguma dessas motos aqui da Ducati, zero quilômetro, pode vir aqui na Ducati Campinas. A gente fica na Avenida Brasil, número 342, ficamos em Campinas, no estado de São Paulo, e a gente tem test ride pros clientes conhecerem a moto mais de perto, fechou, motos a pronta, entrega, tá? Temos mais algumas motos aqui também, que são motos semi-novas, tá? Essa aqui não é nossa, porque é uma Triumph, obviamente, vocês já sabem. Mas, enfim, tá uma baguncinha aqui, mas a gente tá tentando organizar o showroom, porque tá tendo muita moto. Mas, então, foi isso. Eu trouxe aí pra vocês a parte 2 da lista das 10 motos mais caras do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí embaixo o seu comentário. O que você achou desses valores? Eu me impressionei, até porque eu só conhecia as motos da Ducati que estão nessa lista. As de outras marcas eu não conhecia. Conheci aí, basicamente, fazendo a pesquisa pra trazer o vídeo pra vocês. Então, galera, comenta aí o que vocês acharam. Além disso, deixa o seu like, que é extremamente importante pro vídeo. E é de graça, gente. Prometo, viu? Você não vai pagar nada. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte. Já se inscreve aqui no canal também, tá saindo um vídeo por dia. E eu dependo de vocês aí pra chegar nos 40 mil inscritos. Eu agradeço demais a ajuda de todo mundo que já tá acompanhando. Mas você aí que não é inscrito e tá assistindo esse vídeo, se inscreve pra gente chegar nesse número de 40 mil, fechou? E além de comentar aqui no vídeo, deixar o seu like e também se inscrever no canal, que já são três coisas que eu falei, eu vou pedir mais uma coisinha pra vocês. Me segue lá no Instagram, gente. Lá eu posto muito mais coisa do que aqui no canal. Obviamente, porque lá é muito mais fácil. Aconteceu alguma coisa, eu já vou lá e posto nos stories. Então, me segue lá pra não perder nada que todas as notícias, todos os conteúdos saem antes lá do que aqui, fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e até o próximo. Valeu!